E tal como canção Tira minha alma pra dançar E faz o coração achar Que deve se sentir em casa Faz a mente criada Se fecha os olhos ao sorrir Não sei se é pra sorrir Ou pra fugir daqui E viajar pra onde Onde será que se esconde? Ela é mistério, riso sério, frágil, força, graça E é tão bonito Quando se liberta o mundo abraça Então os fãs sem mistério Seguindo gravado Do lado direito O enigma que é ainda assim inspirado E tem um jeito de olhar O que sempre inspira Sorri com o olhar E a dança com a alma Se fecha os olhos ao sorrir Não sei se é pra sorrir Ou pra fugir daqui E viajar pra onde Onde será que se esconde? Ela é mistério, riso sério, frágil, força, graça E é tão bonito Quando se liberta o mundo abraça Então os fãs sem mistério Então os fãs sem mistério Seguindo gravado Do lado direito O enigma que é ainda assim inspirado E tem um jeito de olhar E tem um jeito de olhar O que sempre inspira Sorri com o olhar E a dança com a alma Na ira Então os fãs sem mistério Seguindo gravado Do lado direito O enigma que é ainda assim inspirado E tem um jeito de olhar O que sempre inspira Sorri com o olhar E a dança com a alma Na ira Na ira Na ira Na ira Na ira Na ira Amém.